Olá, este é o Minuto Enem de Língua Portuguesa. A prova de linguagem se aproxima, então, na hora de revisar, dê prioridade aos estudos de interpretação textual e literatura. Além dos conteúdos presentes nos livros didáticos, o Enem aborda atualidades. Por isso, não deixe de dar uma olhadinha em jornais, revistas e portais de notícias. Porém, tenha muito cuidado com as fake news. Estude assistindo, assim você descansa, mas não para de aprender. Filmes e séries são ótimas ferramentas para auxiliar a fixar o conhecimento. Na hora de relaxar, dê preferência a produções com temáticas documentais, históricas e biográficas. Nessa reta final, selecione alguns podcasts que falem sobre atualidades e escute os onde e como quiser. Eles estão em alta. Aproveite! Quer se dar bem no Enem? Fique ligado nas nossas próximas dicas!